Então, vamos começar aqui a costura, né, a montagem, na verdade, da nossa blusa. Eu já adiantei algumas costuras aqui, que eu acho que é super tranquilo, vocês não precisavam, né, acompanhar pra vocês saberem como fazer, que o que eu fiz aqui foi uma banhinha, aquela banhinha de meio centímetro, que é só você fazer isso aqui, ó, virar e virar de novo e passar reta. Então, eu fiz essa banhinha aqui no revel, ó, nessa parte aqui do revel, então eu fiz essa banhinha de meio aqui nessa parte do revel e costurei ele pelo ombro na pala, na pala que vai ser a pala de dentro, que vai ficar internamente, né, dentro da peça. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o meio aqui da minha pala e vou colocar a minha etiqueta. Claro que, vamos supor, você não tem etiqueta nessa parte, tá, mas se você tem aí já a sua etiqueta, agora é a hora de você colocar ela. Então, eu acho o centro aqui, o meio aqui, né, tanto o decote como lá no finalzinho da pala e aí eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Com a minha medida, com o meu tamanho, eu dou um espacinho, né, do decote, mais ou menos de uns 2,5, 3, bem centralizadinho, ó, com o pique do meu decote mais ou menos no meio da minha etiqueta. E aqui nesse ponto aqui, você pode costurar com a linha de cima preta e com a de baixo no tom da sua peça, pra ficar uma coisa mais certinha. Ó. Viu? Ficou assim. Agora eu vou voltar a colocar a linha no tom. Prontinho, linha no tom. Aí agora, ó, eu tô aqui com a minha parte do revel já preparada, né? Aqui na manga, ó, eu fiz costura francesa. Pra quem não sabe o que é costura francesa, eu vou mostrar aqui na parte do corpo aqui. Parte do corpo aqui eu uni, ó, frente pelo ombro, costas eu fiz uma preguinha fêmea, ó. Só fechei aqui um pedacinho, depois eu vim abrir a preguinha, tá vendo? Pra ela ficar fêmea. Só isso, só fechar um pedacinho aqui no meio do pique, só fazer isso aqui, ó. Aqui tá a marcação do pique, vamos supor, pique e pique. Você coloca aqui pique com pique, no caso direito com direito, né? Aí você vem aqui e desce uma reta, mais ou menos de uns 3 centímetros, tá? Aí depois que tiver a reta aqui, você vai pegar, no caso aqui tá costurado, então vou colocar um alfinete aqui só pra simular. Pra quem não, né? Nunca fez essa prega fêmea. Aí você costurou aqui. Costurou aqui, você pega a prega e faz isso aqui, ó. Entendeu? Aí depois você vem e passa reta aqui, prendendo a pala. E aí vai ficar um pedacinho costurado aqui, igual ficou nessa parte aqui, ó. Tá? Da pala, a preguinha ficou aqui, tá? Prendi a pala aqui, as laterais eu uni com costura francesa. Como que a gente faz isso? Pra fazer a costura francesa, primeiro você costura direito com direito. Tá vendo que aqui não é avesso, é o lado direito do tecido. Você costura, costura com 3 milímetros, mais ou menos. Se você aumentar mais de 3, você tem que aparar. Porque na hora que você for refazer essa costura agora do lado avesso, ó. Que agora do lado avesso a gente vem e vai passar a reta normal aqui, que vai ser a costura que vai dar acabamento aqui. E depois vai embutir essa primeira costura que a gente fez, tá? Então, por isso que essa tem que ser de 3 milímetros no máximo. Aqui nesse meu tecido, eu vim e passei, abri a costura aqui com o ferro, só pra ficar mais fácil pra mim passar essa segunda costura aqui, tá? Agora eu venho aqui, ó, e já faço uma costura. Eu faço ela com um, não. Eu faço ela com menos de um. No caso, eu tô usando a largura do pezinho da máquina aqui, que dá um pouquinho menos de um. Dá uns 7 milímetros. Ó. Assim fica o resultado do lado avesso. E o lado direito fica assim. Se tiver linha pra fora, não puxa. O ideal é você vir e aparar, tá? Senão você pode puxar fio na sua roupa. Dá uma paradinha aqui e pronto, tá? Ó, sobrou linha. Dá uma paradinha. E pronto. Outra coisa que eu fiz foi a gola. A gola é super tranquilo, né? É só costurar um centímetro de costura fora, fora. Depois você vê aí, revira e passei uma costura de acabamento aqui do lado, que vai ser o lado de dentro da gola. Na manga, o que que eu fiz? Eu fiz a mesma costura francesa, tá vendo? E rodei a bainha larga. É muito simples fazer essa bainha aqui, ó. Deixei alfinetada aqui. É só você colocar onde você marcou, né? A largura da sua... É, você deixou um pique aqui ou um chanfro, né? Se você quer ela com 4, você tem que deixar 5 pra você virar 1, tá vendo? Então, você vira 1, alfineta e depois é só vir e passar a reta aqui. Essa máquina aqui, ó, você pode tirar essa parte, ó, que facilita aqui na hora de rodar a barra, tá vendo? Mas se você não tem essa... Esse tipo de máquina, só você ir ajeitando que dá certo também, tá? Então, aqui, ó, você vem... Costura bem na beiradinha. Vou montar isso aqui. Outra coisa importante também é a gente passar uma costura de bebido na manga. Então, eu vou pegar a minha manga, vou pegar aqui desde o início da curva, vou passar primeiro uma costura na largura de meio centímetro aqui por toda a cabeça da manga, tá? Viu, ó, a primeira costura é aqui, ó, meio centímetro. Agora, você vai pôr mais uma aqui também com meio centímetro dessa primeira. Agora, você vai escolher uma das linhas ou da canelinha ou a de cima, pra você puxar, que a gente vai dar um embebido nessa cabeça de manga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tem que puxar a linha pra dar esse encubocadinho aqui, tá vendo? Não precisa deixar franzir, o que a gente precisa aqui é que elas só dê esse encubocadinho aqui sem franzir, tá? Então, a gente vai fazer isso nas duas mandas, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa frente, nossa peça aqui toda, que já tá toda montada, né? Pelo ombro, lateral e tudo aqui. Agora, a gente vai pegar também a nossa gola. Uma coisa que a gente tem que entender é que na hora que eu vestir essa peça, vai tá assim. Aqui vai virar aparecendo o revel e a nossa ponta de gola que vai aparecer é essa daqui. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar o lado do pês-ponto pra cima, tá vendo? Então, a gente tem que colocar esse lado aqui pra cá. Então, na hora de alfinetar, a gente tem que fazer, sabe, essa simulação. Então, aqui vai virar a gola, aqui vai tá o revel e assim vai aparecer a minha gola, ó. Então, eu tenho que simular pra mim não errar aqui na hora de costurar. Então, feito isso, eu venho aqui e alfineto a minha gola aqui no pique que eu já deixei aqui armadinho, ó. Põe os alfinetes aqui. Pique de ombro. O ombro aqui, eu vou jogar ele todo pro lado da pala, tá? Então, eu jogo a costura do ombro pra dentro da pala, coloco aqui pique com pique. E vou alfinetando, ó. Aqui a mesma coisa, lembrando de jogar a costura pra dentro da pala. Então, eu vou jogar ele todo pro lado da pala. Pronto. Se você tiver muita dificuldade de costurar essa parte aqui, ou alinhava essa gola toda aqui, faz um alinhavo. Ou você vem colocando mais alfinetes, principalmente nessas partes curvas aqui, ó. Tá? Só pra na hora de você costurar, não dificultar a sua vida aí. Pronto. Pronto alfinetado. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu revel, tá vendo? Vou pegar ele aqui e vou encaixar ele aqui também. Ó. Revel com revel aqui, ó. Aqui no ombro eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar as duas costuras pra dentro, tá? Eu não vou jogar uma pro lado, uma pro outro não, que eu vou embutir todo mundo aqui dentro desse... Dessa pala aqui no ombro, tá? Então, eu procuro casar aqui, bem bonitinho, aqui o ombro aqui. Transfiro aqui. Aí eu vou pulando os alfinetes agora aqui pra cima, tá? Faço isso aqui fora a fora. Fiz um alfinete aqui na barra aqui, ó. E eu vou começar a costurar aqui pela barra, tá? Vou prender o meu revel aqui, ó. Costura de um centímetro normal. Casa, ó, pique com pique, tá? Coraquia. Coraquia. Pique com pique. Coraquia. Pique com pique. Pique com pique com pique. E vira aqui a pontinha pra fora, ó. Então, ficou assim. Essa ponta aqui realmente é um pouquinho menor que a ponta da gola. As pontas da gola tem que bater, tá? Se não tiver batendo, tem que desmanchar e refazer, porque tem que estar do mesmo tamanho. E essas pontinhas aqui também tem que bater, senão é só afundar a costura um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui foi bem certinho aqui, ó. Essa ponta aqui ficou um pouquinho maior. Então, eu vou afundar a costura aqui, porque eu preciso que essas duas pontas estejam iguais, né? Vou dar uma parada aqui pra não ficar muito tecido aqui pra dentro. Prontinho, tá vendo? Aqui você pode dar uns piquezinhos aqui, ó, na curva da gola. Eu dou vários piques aqui, ó. E se eu achar que a costura tá grossa também, eu aparo, tá? Pra não ficar uma costura muito grossa internamente. Agora aqui, ó, a gente passa uma reta aqui, ó, unindo esse ombro aqui. Tá vendo que aí a gente embute tudo lá pra dentro, ó? Faço a mesma coisa desse lado de cá. Tá vendo, ó, como é que fica aqui? Agora aqui também a gente consegue embutir aqui também o ombro aqui também. O que que eu faço? Eu pego por aqui, ó. Pego ele aqui, os dois aqui, ó. E vou fechando aqui. E vou fechando aqui. Olha lá. Pala embutidinha. Olha que gracinha. Ombro embutidinho. Tudo embutidinho, tá vendo? Jogadinho pra cá. Prontinho. Agora a gente vai fazer a barra. Virar aqui também. Ó, eu fui lá e alfinetei a barra pra ficar mais fácil pra mim costurar. Tá vendo? Alfinetei ela toda com um centímetro de costura, só. Tá? Virar e revirar. E aí eu vou começar aqui a costurar aqui. Vou pegar o revel aqui. Pegar um pedacinho aqui do revel pra já prender ele aqui de uma vez. Agora é só passar a costura fora a fora. Quando a gente alfinete, fica muito mais fácil. Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês aqui nessa parte aqui, ó. Como essa parte aqui é mais durinha, eu dou um pique aqui, ó. E arranca um pedacinho. Mas com cuidado, pra quando eu, na hora de voltar aqui, ó. A barra, eu costure e pegue um pedacinho, tá vendo? Tem que tomar cuidado nesse sentido aqui. Então, é... Só essa dicasinha que eu dou pra você. Agora é só você vir costurar fora a fora, tá? Metei pra nunca aqui. E aí E aí Prontinho. Barra pronta, ó. Barra de um, pronta. Agora a gente vai pegar a manga. A manga eu faço o seguinte. Eu pego, ó, o lado. Avesso. Avesso, né? Da blusa. Frente. Manga, lado, direito. Tá vendo aqui, ó? Pique de frente. Quando eu jogo ela aqui dentro, ó. E ponho direito com direito, então vai cair o pique da frente no lado da frente. Aí eu vou afinetar aqui a minha manga. Ó, aqui, ó. A gente joga uma costura de um lado e a outra do outro, ó. Casa as costuras bem direitinho, ó. Tá vendo? Jogando uma por um lado e a outra pro outro. Pique de ombro. Do ombro, ó. Tá vendo aqui que deu tudo certinho? Aqui também. Tão tudo certinho. Você pode alfinetar, colocar mais alfinetes. Ou se você já tiver segurança, já pode costurar. Tira os alfinetes. Confere se não tem nenhuma dobrinha na manga, nenhuma preguinha, tá vendo? Tudo certo. A gente vai tirar essa linha aqui, ó. Prontinho. Manga pregada. Vou pregar a outra manga também e já volto. Internamente ela ficou assim, tá vendo? Palinha toda dupla, tudo embutidinho aqui dentro. Acabamento do revel, tudo nessa costurinha fininha. Viés na cava, costura francesa, bainha de um, fora a fora, né? O acabamento dela com o revel ficou assim, tá vendo? Aí na hora que virar, ó, vai aparecer aqui, tá? Com a etiquetinha, né? Ficou bem bonitinho. Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar a casa. Eu vou pegar o meu revel, que é o meu molde sem costura do revel, ó. Com o gabarito aqui. A gente faz uma marquinha, ó. No início e no final aqui da marcação do gabarito, tá vendo? Dá um furinho aqui pra gente poder marcar. Tá vendo? Uma coisa importante. Uma coisa importante. Eu marquei, na verdade, esses botões errados. Eu não quero ele assim. Eu quero ele em pé. Em pézinho aqui, ó. No caso do botão em pé, a gente vai colocar de distância que a gente colocou um, a gente coloca mais ou menos um e meio. E eu posso ou aproveitar o mesmo aqui, só que eu tô achando aqui que tá muito perto. Então eu vou recalcular ele aqui. Tô colocando ele com sete e meio aqui. Uma coisa importante é que a casa é sempre do lado direito, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aí também, pra não errar. Antes de eu fazer a casa, eu vou testar ela aqui em um retalho, tá? Esse é o resultado final da nossa blusa Old Money. Olha que linda que ficou. Cava perfeita. Largura que ficou bonito. Nossa, gente, assim, eu tô apaixonada da minha blusa. Olha que linda que ela ficou. Olha atrás. Bem soltinha. Apa-pa-cho-na-da. Simplesmente apaixonada. Detalhe aqui, ó. Da gola, pra vocês verem. Então é isso. Espero que vocês façam. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.